Então tá quase ali na média, né? Seis vitórias, cinco derrotas, mas é o campeão mais escolhido dele. E olha só, Kayle fecha a composição da NTZ, tá? E aparece a Civic, não masticou com o Arauto, e aí a NTZ vem pro primeiro dragão do jogo da... Nesse momento que tá saindo a NTZ, abre espaço pra isso. O Ranger tá por cima, o Netuno também. Vai tentar fazer entrada, será? Ultimente colocado, lá vem o Paranóia, sendo utilizado por aqui, brilhante, vai tirar a batalha agora. A NTZ vai tentar lutar pra cima da equipe da... E olha lá! Caiu o primeiro, caiu o segundo, Nia pode ser eliminado, sabe o que acontece? Dois contra um por enquanto, vai continuar, e a NTZ, o Ridan pode ser abatido no limite, ele sobrevive! Todas essas campeãs, todos esses campeões conseguem fazer muito bem esse início. Dragzeu, segundo deles, desligou a luz de novo, Paranóia na jogada, pra tentar entrar, tá chegando ainda por trás ali, pra tentar fazer todo aquele retorno nos férios. E a equipe da Luz ainda vai lutando, jogando pra longe, por enquanto a eliminação, o ZDK acaba saindo vivo, a batironia do outro lado, será que vai continuar? O desastre pode ser contra a NTZ, e o que acontece? O Kisanteng é o campeão que pode muito impactar e até mudar o resultado de um jogo. Tem o Paranóia na rota no topo, quebra o crinômetro na hora, ganha o tempo, será que vai ser o suficiente? E ele vai segurando, mas não vai levar nenhum abate junto com ele, vai! No limite da vida o Enel consegue sobreviver por... Só que o crossmap da NTZ é exatamente esse segundo heralto, que vai dar essa cabeçada na T do... Bate bom da NTZ, ótima chamada agora... Conseguindo se organizar... Por que que... Por que que você está pra trás? A gente tem jogada, hein? Pode sair uma jogada aqui, pra fechar, bem pra iniciação, mais uma vez, já desliga a luz do Paranóia. A equipe da Luz entra pela lateral, ele entra, vamos buscar a backline, pode ter eliminação agora, dando um comandante de distribuir, o Luz ainda fica focado por aqui, e eles ainda continuam, e dá no meio de quatro, vai indo pra longe, nós temos eliminado, e encontrado é um por um por enquanto, é topo, rota no meio, vai tentar sair o lava, gasta o flash, vai pra longe... A NTZ tá executando esse dragão e é ponto de alma, e vai ser executado, não tem como contestar com o Falun... É, e assim, quando você chega nesse ponto do jogo... Iniciação, Marcelo, gasta o flash, indo pra cima, vai pro rede, tentando eliminação, acaba não conseguindo nada por enquanto, consegue o desengage, e pode voltar, a segunda onda agora, a equipe da Luz, mas o Enel foi sendo demais, se jogou em todo mundo, ele sumiu perante o Dano... Pode deixar a execução, por que senão é praticamente fim de jogo, tem que botar o Hextech daqui a pouco, três segundos pra voltar o Enel, o Barão já executado, vai tentar a luta posterior, a equipe da NTZ, e a Copa conseguindo mais um abate! Na necessidade de ir pra cima, e acho que acontece um pouquinho isso com a Luz agora. Vamos nos encontrar de novo, já vem iniciação, a equipe da Luz tá indo atrás da NTZ, eles querem cancelar o Barão, já eliminou rapidamente agora o Nosferos, pode ser positivo demais pra equipe da Luz, já tem mais um abate logo na sequência, olha o desastre acontecendo, a NTZ tava com o jogo nas mãos, pra conseguir crescer! Sem a Kayle, a NTZ é um time muito... ...por ali, e o Hidan pode dar a cara aí... Aí, não! A cara é daí pra base, queridão! A Kayle com o Ninja Kiwi, a Alma Hextech, é intrépido! Também não é legal, e é por isso que o Zezeká tá lá, sozinho, lá no topo... E lá vem confusão, parece repelar aquela jogada que ele desenha, perda dos jogadores, hein? A equipe da Luz de novo encontra o Ninja Kiwi, a sequência é exatamente a mesma de eliminação! Se juntou com o time, o Barão tá sendo feito! É isso agora, essa jogada pode definir a partida completamente, o Barão sendo executado, já vem um Paranói, tá esperando ali paradinho o Reja, pra vida puxar! E a Reja puxa dois jogadores, grande eliminação, foi embora o Zezeká! Perdeu a arma principal da NTZ! Ninja Kiwi, por nada divina, vai ter que ir pra longe! Não conseguiu usar sequer esse recurso! Vamos ver, o Barão vai caindo rápido agora, vai batendo muito velozmente, acharam de novo o Hidan no meio do camiiiinho! Eliminado! Dessa vez a NTZ puxou o gatilho mais rápido, já foi embora o primeiro, vai embora o segundo! Limora o jogo, acabar com o mapa, já vem agora pro Barão! O Lar vai tentar fazer um milagre junto com esse jogador, será que vai dar? Lá embaixo já foi embora o Enel, e sim, anota que é Barão de novo pra NTZ! Iniciado, o Ranger já passa agora pelo portal Hextech, pra fazer o Flank, eles vão pra cima! Eles aproveitam que um foi embora e vai todo mundo no 5 contra 4! Ranger vai chegando atrasado, mas a Lousa absorveu, hein? A Lousa absorveu! É o Ranger entrando, puxa três jogadores! É pra definir! Já vai embora agora o Ranger, pelo menos eliminado! Cai mais um, nessa crise, isso é um pouquinho na jogada! Vai se entendendo, cai o terceiro, pode cair o quarto! Será? Vai no quadra, será que tem venta, será que tem venta, será que tem venta, será que tem o... Não! Não! Entra, não! Maldito! Ele vem pra vitória! Foi o Zezé, mas a culpa foi dos Zezé Kás, mais um, em trap do swing, pra continuar a sequência! Não vem! No azar ou da base! Cadê o Deus? Não é... Eu não quero nem ver o replay, senão eu vou ficar com raiva, mas o Sabelo vai colocar... Olha só, olha só! Vai tentar! Ai, ai, ai! É garantido o Dragão Lucião pelo Zezé Ká! Eliminado agora o Enel! Era a tentativa de milagre da equipe Alôs, mas o milagre aqui nesse jogo não existe! Segundos pra voltar o Redan, 10 pra voltar o Enel, vem pressão, tem bafinho ainda, tem o Dragão Lucião pra finalizar, e falando em finalizar, o Netuno vai ser finalizado! Pressão pra cima dele, ele já tem ressurreição! O anão de Nexus cai! A segunda vai logo na sequência, Nexus exposto! E segurem aí, intrépidos, porque a INTZ não para, eles querem playoff, eles querem final! Será que o campeão voltou? A INTZ vence em mais uma partida!